O Sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire Sertão, vai virar mar. E que eu vou me apaixonar, hoje eu só quero é beijar, 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 a deprê então eu vou jogar pra lá, hoje eu só quero é beijar, mais uma vez, vai, e toca, samba aí que eu vou me apaixonar.